O que é o Robson e o Sousa? O que é o Robson? O que é o Robson e o Sousa? 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 O que é o Robson? 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 O que é o Sousa? O que é o Robson? 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 Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde em nos separar Eu juro não acreditava te ver novamente Tá na cara você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor A muito tempo eu sonhava em te reencontrar Mas o destino foi covarde em nos separar Eu juro não acreditava te ver novamente Tá na cara você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor E a bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou E a bomba estourou Já tão espalhando que a gente ficou A bomba estourou Sai-se o chá Só bebe sem beber Pra ficar comigo Eu tenho que alvenenhecer Comigo é diferente Mulher não manda em nada Acabou o tempo Da mulher mandar Rá em casa Rá em casa É a mulher que manda, eu disse lá em casa A mulher que manda, eu disse lá em casa A mulher que manda, eu disse lá em casa É a mulher que manda, eu disse lá em casa É a mulher que manda, eu disse lá em casa Bora, toma a sua da graça Gravando tem ele, tem o LCD Se a forró do Rob Sérgio sobra o braço do Brasil Só sai se eu deixar, só bebe seu bebê Pra ficar comigo eu tenho caldeiro Galera do Sul do Saco, tá com nós aí? Bora! Lá em casa É a mulher que manda, lá em casa É a mulher que manda, eu disse lá em casa É a mulher que manda, eu disse lá em casa Valeu! É a mulher que manda, eu disse lá em casa Qual o seu perturbanho é uma meravigua, tá com nós aí? Primo! Agora sim, eu sou Música Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecatada e do lar Mas se deu mal comigo não rolou Da escola que ela vê Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, já pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, já pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Academia Rupa, parceiro Clé Parceiro Anderson do Paredão, Xandão do Paredão E a divulgação de barbá, meu parceiro Ramiro O Wesley CD de milagres Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecatada e do lar Mas se deu mal comigo não rolou Da escola que ela vê Eu fui professor, se tu quer dinheiro Vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, já pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, já pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti O parceiro Jorge Jornal A Rua Amaral Que recebeu esse canal do que me repetei O Negra Jóia é um parceiro Xandão do Paredão Você acredita? É um novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc e Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou de combo de Jack, Ciroc e Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer É um novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina, mostrando esse dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc e Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou de combo de Jack, Ciroc e Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer A CIDADE NO BRASIL